A retomada do serviço de charretes em Poços de Caldas foi liberada pelo Comitê Gestor Extraordinário Covid-19. Depois de mais de seis meses, alguns profissionais já colocaram as charretes nas ruas nesta quinta-feira. Foi muito difícil. Difícil em todos os sentidos. Difícil em cuidar da família, difícil em cuidar dos animais. Nós tivemos que nos desdobrar para poder dar conta do recado. Esse desdobramento foi onde a gente pegou o auxílio e cuidou dos animais com o auxílio. E para cuidar da família, nós somos obrigados a fazer um bico aqui, um bico ali, para poder dar certo, dar continuidade cuidando de nossa família. Mas para que o serviço de charrete no município fosse retomado, os condutores dos veículos de tração animal vão precisar cumprir uma série de medidas impostas pelas autoridades de saúde. E o Reginaldo vai explicar para a gente. Uma delas é a disponibilização de álcool 70%. Exatamente. Nós temos aqui o álcool etílico 70%, onde a gente vai estar fazendo a sepsia dos plásticos, né, todo. E vamos estar fazendo a sepsia dos bancos, onde a hora, após cada passeio, após cada passeio, essa higienização é necessária. E nós vamos ter também o álcool em gel. O álcool em gel, onde a gente vai estar servindo para o cliente fazer a sepsia das mãos. Este casal, visitando a cidade pela primeira vez, gostou do passeio de charrete e aprovou as medidas de segurança adotadas. O passeio é muito interessante, recomendo. Está no meio do passeio ainda, porém faz parte da cultura. Este tipo de serviço não pode acabar e recomendo a quem vier a pós-calde que procure o serviço dos charreteiros. O serviço de charrete ajuda comerciantes locais, entre eles o seu Carlos Roberto, que tem uma loja de produtos turísticos. Não só para os charreteiros ou charretistas, mas todas as famílias que estão adjuntas, né, que trabalham e dependem, como eu dependo, muitos outros empresários, microempresários dependem dos charretes. E, na verdade, ela traz o turismo. Não podemos negar que charrete e criança é charrete na certa, né, turismo com criança é charretinho na certa. Mas a retomada dos passeios de charretes divide opiniões. Esta moradora, por exemplo, é contra o serviço. Com certeza, não somente eu, mas a população poços caldenses é totalmente contra esse serviço. Isso já passou da hora de acabar. É muita judiação. Os cavalos ficam aqui debaixo do sol, sem água, sem comida. A água que eles tomam é desse poço aqui, ó, dessa mini cisterninha aqui, toda suja. Os coitadinhos, às vezes, ficam com sede e amarrado em umas cordinhas pequenininhas. E é muita judiação. É muito difícil para fazer isso. Obrigado.